Tem o Paulo Frutuoso, ele escreveu vários livros, 15 livros, ele é um médico. Ele se diz ateu, mas ironicamente, porque ele é lá do Frei Luiz, lá do Rio de Janeiro. Aí ele explica aqui, ele fala, realmente, eu não acredito em fenômenos, eu acredito na ciência, e a ciência está aí, mas uma ciência que eu não conheço. Ele não tem como provar. Aí ele fala, eu achei fantástico. Aí ele sempre duvidando, mas duvidando no bom sentido, ele querendo pesquisar e poder argumentar e falar e tal. Não duvidando de forma cética. Investigativo, né? Investigando e trazendo para nós coisas bem simples, para que a gente possa... Aí materializou-se lá um médico e, bom, antes disso, contextualizando, um professor dele, da faculdade, cético, ateu, 80 e bolinha, já estava aposentado, com problema no coração, na mitral. Aí ele falou, poxa, você permite que eu leve você lá? Não, 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 vamos lá. Até que ele convenceu. Ele foi lá. Aí foi lá, deitou. Aí o espírito... Espírito... Eu não me recordo se foi irmã Sheila, eu não posso afirmar. Bom, não importa. O espírito começou a fazer massagem aqui e ele em cima, né? Ele levou um cardiologista, levou um outro médico, eles em cima. E passeando aqui e tal, tal. Mas nesse espírito estava através do médium ou materializado? Materializado. Materializado, tá? Claro, através do médium. Sim, sim. Com ectoplasma, né? Isso, lá na, 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 tipo a gaiola de Faraday, né? Na proteção, lá. E aí, seu Paulo, dê sua mão aqui. Aí ele pôs a mão, pôs a válvula mitral na mão dele. Ele falou, ele olhou pro cardiologista. Doutor, o senhor tá vendo o que eu tô vendo? Tô. Nossa, tá, tecnicamente ele falou lá que eu não vou lembrar. Não, inclusive tá em movimento, tal coisa, tá viva, ela tá não sei o que, tal. Sim, mas... Aí falou pro espírito. Mas, se a mitral tá aqui, ele tá sem mitral. Como é que ele tá vivo? Não, eu já troquei a mitral. Ele já tinha feito uma cópia. Como é que a gente faz no computador? É uma pecinha 3D ali, né? Uma 3D. Já tinha feito, já tinha trocado. E já tava no cara, né? Ele falou... Ele relata isso nos livros. Ele ficou impressionado. Então, assim, a contribuição, né? De tudo que nós estamos abordando aqui. Quantas coisas estão acontecendo que a gente sabe e o que a gente não sabe. Agora, aí é que tá. Tem uma coisa que é o seguinte. Nem todo mundo tá preparado pra ver e ouvir isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Obrigado.